Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje para o quadro Biografia, falarei sobre a elfa Arwen, filha de Elrond, que era chamada de Undomiel, a Vesp estrela de seu povo. Vamos conhecer a história da nossa querida rainha, esposa de Aragorn, rei de Gondor e Arnor. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser Troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. E já dá um joinha aí, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Foi assim que Frodo viu aquela que poucos mortais já haviam visto, Arwen, filha de Elrond, em quem se dizia que a imagem de Lúthien havia voltado à terra. E era chamada Undomiel, pois era a Vesp estrela de seu povo. Por muito tempo estivera na terra da gente de sua mãe, em Lórien, além das montanhas. E só recentemente retornara a Valfenda, a casa de seu pai. Arwen nasceu em 241 da Terceira Era. Ela era a filha do meio-elfo Elrond, senhor de Valfenda, e da elfa Celebrían, filha de Galadriel. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Mestre Elrond. O link está na descrição e no final do vídeo. Arwen era a irmã mais nova dos gêmeos Eladan e Eurohir. De sua mãe, Celebrían, ela herdou a Pedra Elfica. E foi assim que essa joia chegou a Aragorn. Quer dizer, as duas joias, a Arwen e a Pedra Elfica. Como Arwen era meio-elfa, ela compartilhava o direito de seu pai de escolher seu destino, fazer parte do povo élfico ou dos mortais. Arwen viveu a maior parte da sua vida em Imladris, Valfenda, e também em Lothlórien com seus avós. A sua mãe partiu da Terra-média para o oeste, pois Celebrían havia perdido todo o deleite na Terra-média, após ser capturada, atormentada e ferida por orques. Foi então que em 2952 da Terceira Era, Arwen retornou de Lothlórien para Valfenda. E enquanto caminhava na mata, ela encontrou um jovem de 20 anos, um pequeno mancebo para ela. Era Aragorn, o filho adotivo de seu pai Elrond, que criou os filhos dos chefes dos Dunedain, que eram os herdeiros exilados de Sildur, inclusive Aragorn entre eles. Tratavam-se de descendentes de Elros, o irmão gêmeo de Elrond, que escolheu ser contado entre os mortais. Quando Aragorn viu Arwen, o jovem Dunedain se apaixonou imediatamente por ela. Essa experiência foi para ele como uma visão ou um sonho. Ele pensou ter recebido talvez uma dádiva dos menestréis élficos, que podem fazer as coisas que cantam aparecerem diante dos olhos daqueles que escutam, pois ele estava cantando parte da balada de Lúthien. Essa canção conta a história de como seus antepassados, Beren e Lúthien, encontraram-se de forma semelhante, pois Aragorn viu uma donzela caminhando no gramado entre os troncos brancos das bétulas e paralisou, admirado com sua beleza. Por um momento, Aragorn afitou em silêncio, mas temendo que ela se afastasse e nunca mais fosse vista, chamou-a exclamando, Tinúviel, Tinúviel, exatamente como Beren fizera nos dias antigos, muito tempo atrás. Então a donzela voltou-se para ele, sorriu e disse, quem és tu e por que me chamas por esse nome? E ele respondeu, porque cria que eras deveras Lúthien Tinúviel, de quem eu cantava. Mas se não és ela, então caminhas a sua semelhança. Assim muitos disseram, respondeu ela com gravidade. Porém o nome dela não é o meu, contudo, quem sabe minha sina não será diversa da dela. Mas quem és tu? Fui chamado de Stel, ele respondeu. Mas sou Aragorn, filho de Arathorn, herdeiro de Sildur, senhor dos Dunedain. Porém, mesmo enquanto falava, sentiu que sua alta linhagem, com que seu coração se regozijara, era agora de pouca valia, e como se nada fosse em comparação a dignidade e o encanto dela. Porém, desde aquela hora, amou Arwen Undomiel, filha de Elrond. Porém, Arwen era uma elfa imortal, e Aragorn, por mais que fosse descendente de reis númenorianos, e pudesse viver o triplo da Idade Média dos Homens, ainda assim era um mortal. Esse matrimônio seria impossível, a menos que Arwen renunciasse à dádiva da imortalidade. E quando Elrond descobriu o amor de Aragorn por Arwen, assim que se encontrou com Aragorn, lhe impôs uma dura condição. Ela não haveria de ser noiva de homem menor que o rei de Gondor e também de Arnor. Só depois de se encontrarem novamente, 68 anos depois, em Lothlórien, é que Arwen retribuiu o amor de Aragorn, decidindo abrir mão da imortalidade. E em 2980 da Terceira Era, eles se comprometeram ali em Lothlórien, na colina de Keren Amroth. Aragorn deu a ela o Anel de Barahir. Também tem vídeo aqui no canal sobre o Anel de Barahir. Depois confiram. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Em 3009 da Terceira Era, Elrond mandou buscar Arwen. E a pedido de seu pai, ela retornou a Imladris, pois as montanhas nevoentas e todas as terras a leste estavam se tornando perigosas. Somente nos filmes é Arwen quem resgata Frodo, depois de ser ferido pelos chefes dos Espectros do Anel. Nos livros, quem aparece é o elfo Glorfindel. Mais tarde, Arwen reencontrou Aragorn, depois que ele trouxe os hobbits para Valfenda, durante a Guerra do Anel. Ela estava no banquete que contou com a presença de Frodo. Naquela noite, ela e Aragorn conversaram. Durante a jornada do Anel, quando a sociedade se despedia de Galadriel e sua terra, Aragorn ganhou dela um presente. Essa ação também tinha a função de um presente de casamento da família da noiva para o noivo, predizendo o casamento de Aragorn e Arwen. Antes que passasse pelas Sendas dos Mortos, Aragorn recebeu uma mensagem de encorajamento e um presente feito por Arwen, trazido pelos irmãos dela e pelos Dunedain. Era um estandarte, uma bandeira em tecido preto, decorado com símbolos de Gondor e detalhes em Mithril e ouro. Esse grande estandarte foi desfraudado na Batalha dos Campos de Pelennor para anunciar o retorno do rei. Em 1 de maio de 3.019 da Terceira Era, após a derrota de Sauron, Aragorn foi coroado como rei de Gondor e senhor das terras do oeste. E naquele dia, Arwen e seu pai partiram para Minas Tirith. Em 20 de maio de 3.019 da Terceira Era, eles chegaram a Lothlóren, onde permaneceram por uma semana antes de Arwen retomar sua escolta. Em 14 de junho, ela encontrou seus irmãos e juntos foram para Edoras, onde permaneceram dois dias antes de continuar a marcha para Gondor. Arwen chegou a Minas Tirith em 1º Litt e se casou com Aragorn no dia do meio do ano, sendo a terceira união já anunciada nos anais da história entre elfos e homens. Arwen escolheu um destino diferente daquele de seu pai e não navegou para o oeste. Em vez disso, ela deu essa dádiva a Frodo como portador do anel, uma passagem em seu lugar, pois previu que seu fardo e feridas ainda o afligiriam nessa época. Ela também deu a ele um colar com uma gema branca. No ano 15 da Quarta Era, eles visitaram os Hobbits, fora do condado, e ela tomou como dama de honra Elanor, a bela, filha de Samwise Gend. Arwen teve um filho, Eldarion, e pelo menos mais duas filhas de nomes desconhecidos. Após seu bem sucedido reinado, Aragorn morreu com 210 anos de idade, deixando seu reino para seu filho mais velho, Eldarion. Então Arwen partiu para atualmente vazia Lothlórien, e ali morou a sós, sob as árvores, até que seus dias se extinguiram um ano após a morte de Aragorn. E lá está seu verde túmulo. Ela viveu 2.901 anos. Arwen significa donzela nobre em Sindarin. Ara, nobre, e Gwen, donzela. Tolkien observou em uma carta que Arwen também significa grandemente abençoada em galês. Seu pós-nome, Undomiel, significa estrela vespertina ou vespe estrela. Undom, crepúsculo da tarde, e El, estrela. Ela também recebeu os nomes de Elreniel e Elerondiel, ambos significando filha de Elrond, em Sindarin e em Quenia, respectivamente. Tanto em Aragorn quanto em Arwen, corria sangue élfico, mortal e Maia, pois ambos descendiam de Melian, a Maia. Nos cinemas, Arwen foi interpretada por Liv Tyler, filha de Steven Tyler, vocalista da banda de rock Aero Smith. No Brasil, quem dá voz a Arwen é a dubladora Marlee Bortoletto, muito conhecida por ser a voz oficial da personagem Mônica, da Turma da Mônica. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. E eu também gostaria de te fazer um convite. Torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. É mais barato que uma batatinha do McDonald's e só o desconto na loja do Bolseiro já paga a membresia. Visite a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis. E também produtos exclusivos da loja do Bolseiro, como essa camiseta do Gandalf. E temos em estoque os últimos lançamentos do Tolkien. Olha só que coisa linda. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí E aí Tchau.